A, B, C, D, E, P, G, H, I, G, L, M, M, O, P, Q, R, C, T, U, V, X e Z, sem W, sem Y, sem as letras de outros alfabetos que foram incorporadas ao alfabeto formal do Brasil. O Sertão, para mim, o Sertão é a vida, né? Nas suas intempéries e nas suas maravilhas. O Sertão, lá do Serrar... Minha rata de tarde, amarelo. Tem um poema que eu gosto muito, que é do Chacal, que é um poeta carioca dos anos 70, que ele diz assim, um pingo do íntimo, uma atitude. Agora vai ser ponto final. Eu não tenho nenhum medo da derrota da esquerda, porque nunca nunca triunfamos totalmente. Esta é uma perene luta do gênero humano por a geração da riqueza e por a distribuição. E aí Sim, 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 sim.